A polícia fez a apreensão de um veículo, porque o motorista estava conduzindo o veículo sem habilitação. Aí foi puxar o fio, fio a cordinha, foi investigar sobre o dono do carro. Descobriu um outro crime de ocultação de cadáver. Quem vai trazer os detalhes agora é ele, o repórter Douglas Magalhães. 1h16, nós começamos com olho no olho e bronca na tela. Tudo começou em Rosário do Catete, quando a polícia fazia uma blitz e parou um veículo. O motorista não tinha carteira, o veículo ficou apreendido com a polícia. No dia seguinte, a polícia tentou entrar em contato com o proprietário do veículo, mas não conseguiu. Falou com a esposa e ela, muito espanto, disse que o marido estava desaparecido. Exatamente, o marido estava desaparecido. Aí a polícia começou a investigar, tinha alguma coisa que a polícia precisava saber. Primeiro, a polícia foi vendo o carro. Chegando no veículo, o mesmo não tinha o tapete que é colocado na mala do carro. O carpete não tinha, desapareceu. Alguma coisa estava no ar. A polícia, então, tratou de ir buscar o homem que estava sem habilitação no dia que o carro foi apreendido. Este homem foi localizado. E depois de uma conversa com a polícia, ele resolveu dar com a língua nos dentes. Ele declarou que o homem teria sido morto por um colega, depois de uma discussão. Estava elucidado o crime. Eles mataram este homem e jogaram o corpo no povoado Aguilhada, na cidade de Pirambu. Eles se conheciam, viajavam constantemente para Pernambuco. A polícia descobriu esse detalhe e que, inclusive, a vítima já tinha passagem pela polícia, de acordo com a delegada da cidade de Rosário do Catete. Fui fazer uma averiguação no veículo. Percebemos que o carpete da mala do carro não estava, havia desaparecido. E notamos alguns vestígios que pareciam ser sangue. Então, diante dessa suspeita, convoquei a criminalística para confirmar se aqueles vestígios realmente eram de sangue. E, de antemão, ao mesmo tempo, empreendemos diligências para localizar as pessoas que estavam nesse veículo no dia anterior. Fomos às residências dessas pessoas, localizamos. Conseguimos intimar dois deles para que comparecessem à delegacia. Só que o terceiro, que foi o Tiago, ele empreendeu fuga. Não conseguimos localizá-lo. No interrogatório, um dos dois que foram intimados não tinha conhecimento de quem pertencia o veículo. Em contrapartida, o Antony, no interrogatório, confessou que o Tiago havia ligado para ele, na manhã do dia anterior, tinha dito que ele estava sendo ameaçado de morte por uma certa pessoa e pediu ajuda ao Antony para dar fim ao corpo. Quando o Antony, segundo o depoimento dele, se deslocou ao local onde o Tiago tinha informado que estaria, disse ele que presenciou o momento em que o Tiago atirou contra a vítima. Eles se conheciam. Segundo o depoimento do Antony, eles se conheciam. E que o Tiago estava se sentindo ameaçado pelo Antony, a vítima do homicídio. E aí foi quando o Antony se aproximou e ajudou a colocar o corpo dentro da mala do carro e dirigiram-se ao local onde eles ocultaram o cadáver. Neste caso, prevaleceu a inteligência policial, que através de uma abordagem com apreensão do veículo por falta de habilitação, acabou descobrindo um crime com ocultação de cadáver. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Em primeiro lugar, nós temos que parabenizar, né? Porque este faro investigativo aí, hein, Coronel? Que sensibilidade, hein? Muito bom, né, Cláudio? A partir de uma pequena abordagem, né? Que as pessoas, a princípio, eu acho que seja... Algumas vezes incomoda a população, entre aspas, né? A população de bem tem que compreender que se faz necessário, mais do que nunca, a realização de operações policiais e abordagem. Porque são nessas abordagens, é que a gente tem um pequeno detalhe que se consegue chegar aos grandes crimes, aos grandes fatos. Então, estão de parabéns as guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil quando se somaram e conseguiram, desta forma, elucidar um crime, um homicídio que, talvez, nas estatísticas, ficasse sem autoria. Então, esse é o trabalho da polícia. Essa é a importância do dia a dia de abordagens policiais, das investigações policiais, para que se possa conter a onda de violência. E a gente volta sempre a dizer da importância que é o trabalho em conjunto das instituições e também somado à sociedade sergipana, Cláudio. Cláudio 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 Cláudio